Esse aí é o nosso objetivo, tá bom? Conhecer diferentes tipos de textos, leitura e compreensão de imagens, compreender o significado do título e subtítulo. Então vamos ver. Pega o livrinho aí de vocês, o LAP. Isso, esse mesmo, Marina. E vamos abrir lá na página 21. Essa página aí, ó, 21. Chegou o grande dia. Na página 21, nós vamos estar fazendo aí, ó, uma modelagem de brinquedo. Mas que brinquedo seria esse? Flor com massinha de modelar. Olha aí. Número 1. Você gosta de brincar com massinha de modelar? Quem gosta de brincar? Isso, Ana, dando joia. Muito bom. Gosta muito, né? Então vamos ver como que se faz uma flor de modelar. Com massinha. Vamos ver. Olha o título, viu? Primeiro, ó, lembrando que esse texto também tem o título. Então, o título, ele vem sempre acima. Ele está destacado aí da cor azul. Então, a Tia Dani vai ler, ó. Flor com massa de modelar. Materiais. Aí, aqui ele vai falar os materiais que nós precisamos usar. Massa de modelar vermelha. Massa de modelar verde. Massa de modelar amarela. Um palito grande. Seis palitos pequenos. Logo embaixo desse texto, ele também ensina como fazer. Olha aqui, é um outro subtítulo, tá bom, meninos? Esse é o título, flor de massa de modelar, subtítulo materiais e como fazer, tá bom? Como fazer, ele vai te mostrar como que é o passo a passo pra gente estar fazendo essa florzinha. Mas é só a florzinha que é assim? Não. Então, a maioria das coisas, quando as pessoas até receita de bolo, aí lá em cima vem bolo de chocolate. Aí, no lugar aqui dos materiais, vem escrito o quê? Ingredientes. Farinha de trigo, ovos, leite. Aí, tem a quantidade certa. Aí, aqui, ó. Como fazer. Na receita de bolo, é modo de preparar. Que é a mesma coisa. Você está preparando o bolo, aqui você está criando a sua florzinha de massinha, tá bom? Então, olha só. Como fazer. Número 1. Ele vai dar passo a passo. Envolva o palito maior. Então, você vai pegar... Não é pra fazer agora, viu? Tia Dani só tá lendo, explicando como é que funciona. Depois, nós vamos fazer isso aqui tudinho. Envolva o palito maior com massa de modelar verde. Assim, você terá o caule da flor. Olha aqui, ó. O pauzinho, a moça fazendo palito maior. Como que se fosse o caule. Por isso aqui, ele é verde. Número 2. Faça 6 bolinhas bem firmes e pequenas. A massa de modelar vermelha. Então, essa daqui será o quê? As pétalas. Tá vendo? Olha aqui, ó. Pétalas. 6 bolinhas. Depois, passo número 3. Faça uma bolinha pequena com a massa de modelar amarela. Essa bolinha pequena será no meio da pétala, ó. Será o miolinho, né? Que a gente chama. Número 4. Olha aqui como é que ela já está. Tá quase pronta. Número 4. Espete os palitos pequenos nas bolas vermelhas para prendê-las na amarela. Aqui vai começar a colocar de um por um. Começar por baixo. Tá bom? E 5. Encaixe a flor no cabo verde, ó. Como o palito é comprido, tá vendo? Você vai pegar assim, ó. E vai encaixar. Faça as folhas. E grude no cabo verde. Olha aqui. Deixa eu tirar o cursor. Vai ficar aí essas folhinhas. Olha que bonitinha. E assim está pronta a nossa massa de modelar. Tá bom? Então, primeiro ano, olha aqui no slide da Tia Dani. Quando a gente fala em título, o título significa o quê? Ele apresenta a ideia principal. Qual é a ideia principal aqui do nosso texto? O que ele está pedindo para a gente fazer? Quem sabe? Pode abrir o microfone e falar. Está pedindo para a gente fazer a coisa que ele mandar. Quer o quê? E que coisa é essa? O que ele está ensinando a gente fazer? Está ensinando a gente fazer flores. Muito bom. Então, o título apresenta a ideia principal. A ideia principal aqui que ele está ensinando é o quê? Flor com massa de modelar. Então, esse aqui sempre vai ser o título. Se for uma receita do bolo, qual vai ser o título? Bolo de chocolate. Bolo de cenoura é o título. Se for um pudim. Pudim. Entendeu? Tudo que você for fazer, aquilo ali é um título. Então, o título vem aqui. E o subtítulo é o como fazer. Como fazer, como preparar. Esse sempre vai ser um subtítulo. Ele apresenta uma ideia complementar. Ele está completando o que é o título. Massa de modelar. Se eu falasse, meninos, vamos fazer uma massa de modelar. Só isso. Vocês vão entender? Sim. Como que você vai entender? Como é que você acha que vai fazer essa massa, essa flor de massa de modelar? Essa flor de massa de modelar é igual quando o ensino está aberto o caderno na página e eu vou fazer tudo que estiver aqui. Que está. Isso. Mas, Vutão, você vai saber fazer porque está mostrando. Ele está te mostrando como se faz. Passo a passo. É só você olhar que você dá conta, né, meu bem? Mas se não tivesse esse passo a passo aí? Eu ia chegar aqui e ia falar assim, primeiro ano, hoje a gente vai fazer uma flor de massinha. Pode fazer. Aí vocês vão ficar, como, tia? Do jeito que eu quiser, qualquer cor, né? Vocês ficariam com dúvidas. Por isso que nós precisamos, ó, de passo a passo. Como fazer? É igual um bolo. Meninas, fazem um bolo aí. Ué, tia, como assim? O que eu vou precisar? Quais os ingredientes? Como é que eu vou fazer, né? Então, tudo precisa do passo a passo. Então, vamos lá, meninos. Tia Dani vai voltar ao slide aqui. Preparadinhos? Sim? Joia! Todos esses materiais estão aí na mesinha de vocês. Massa de modelar. Certo? Ótimo. Muito bom. Alguns de vocês, na massinha de modelar vermelha, tá um rosa mais escuro. Pode ser que tenha um rosa mais escuro. Esse vai representar o vermelho, porque não tinha massa modelar vermelha, tá bom? Então, esse rosa mais escuro vai representar o vermelho. Então, vamos lá. Número 1. Como que vocês vão fazer? Quem tem esse palito grande, que seria aquele palito de churrasco, né? Ou então, aquele palito de picolé, que ele é maior um pouquinho. Olha lá. O da Marina. Marina, seu palito tá bem grande. O que vai acontecer? Você não vai colocar toda a massinha verde nele envolvendo, não. Você coloca igual a alufecinha, só até a metade um pouquinho, tá bom? Até porque eu acho que a sua massinha verde não vai dar pra você preencher todo esse espaço desse palito aí. Você acha que vai dar? Eu acho que não vai dar, porque tem pouca massinha e o palito é grande. Mas, se você acha que vai dar, faz o teste aí, tá? Eu acho que só até a metade. Então, vamos lá. E quem não tem esse palito grande, não tem problema. O que é que vocês vão fazer? Você vai fazer ele assim, ó, no palitinho, que ele vai ficar comprido igual uma cobrinha. Então, esse vai ser o seu caule, tá bom? Então, peguem aí. Eu quero que todo mundo liga a câmera, que é pra mim ver vocês fazendo, meninos. Ana Lídia, liga a sua câmera, meu bem. Então, depois que você fez as seis bolinhas, junta aí, ó. Põe uma do ladinho da outra, igual tá mostrando no passo três. Um do ladinho da outra, as seis bolinhas. Tia Dani não vai colocar o cursor lá embaixo, não, porque senão vocês não vão ver. Mas dá pra acompanhar aí, ó. No número três. Colocou as seis, uma do ladinho da outra, aqui embaixo, tá vendo? Agora você vai fazer uma bolinha amarela, que é o miolinho da florzinha. Você faz essa bolinha amarela e coloca no meio da florzinha. Pode estar olhando aí no livro de vocês também, tá? Se vocês acharem mais fácil, não tem problema. Ok, não tem problema, tá bom, Aninha? Ok, Ana Lídia. Tia! Oi, Helena. A gente vai fazer o cá agora. Agora nós estamos aqui no passo quatro. Depois que você fez todas as pétalazinhas seis, tá vendo aqui ela colocando um palitinho de dente? Esse palitinho de dente é pra segurar a pétala vermelha na do meio, na amarela, tá bom? Então, olha só como é que ela tá pegando o palito. Ela começa a colocar ele de baixo para cima, tá bom? Então, olha aqui, de baixo para cima você vai colocar o palitinho, enfiar o palitinho aqui na massinha, que ele vai chegar aqui na massinha amarela, tá bom? Em cada pétala você vai fazer isso. Se você tiver um palitinho aí de dente, se você não tiver, não tem problema, tá bom? Seu florzinha vai funcionar do mesmo jeito. É só você fazer em cima da sua mesinha que tem aí. Oi! Ah, ficou linda, tá vendo? Muito bom, gostei, parabéns, Ana Clara. Ah, vou fazer um cenário para a minha florzinha? Ah, ficou linda, pode sim. Ô, tia! Oi? Ô, tia, você... é pra botar onde? É pra ser sua, é sua florzinha. Não, é pra botar esses palitinhos pequenininhos aonde? Olha aqui no número 4, na pétalazinha. Você vai fazer 6 bolinhas pequenas vermelhas e uma amarela. Você vai colocar de baixo para cima. Tá vendo? Sempre de baixo para cima, que é pra elas ficarem bem fixas. Olha o palitinho aqui entrando. Ô, tia, mas ela já tá... Espera aí, deixa eu entrar aqui. Aqui ela já tá... Ó, aí, pronto. Tá ótimo. Mas antes de ela tinha... Mas antes eu tinha feito mais do que 6. É. Mas aliás, às vezes ela vai ficar muito cheia. 6 ela fica bem bonitinha, ó, bem cheinha. Você já fez, Maria Eduarda? Você vai me mostrar? Pode mostrar. Agora não, eu não terminei. Ah, tudo bem. Depois que você terminar, ó, você vai pegar aquele cabinho verde que vocês encaparam aqui no passo número 1. E vai colocar, olha aqui a moça colocando, ó. Encaixando, tá vendo? Na florzinha. Encaixando. Depois de encaixar, você vai fazer as duas folhas. O curso não tá deixando ver. Mas lá no passo número 6, você vai fazer as duas folhinhas verdes no cabinho. Ó, da Giovana já ficou pronta. Está linda a Giovana, já vi. Ficou muito bom. Gostei da sua flor. A da Ana Clara também já está pronta. Ficou muito bonita a flor da Ana Clara. Yuri terminou. Que lindo, Yuri. Ficou linda essa florzinha também. Parabéns, meu bem. Gostei. Vocês estão demais, gente. Ficou linda. Parabéns, Yuri. Ainda sobrou também, né, Yuri? Coisa boa. Agora você vai brincar de massinha. Ó, da Mariana também. Ficou lindo, Mariana. Parabéns. Muito bom. Tia, eu vou lá pegar um negócio e vou te mostrar. Tá bom. Pode ir lá. Parabéns, Mariana. A florzinha também ficou muito bonita. Ficou bonita, Mariana. Tia. Ficou linda, Mariana. Oi, Arthur. Eu sei da minha. Levanta mais um pouquinho. Ah, ficou linda, Arthur. Parabéns. Gostei. Muito bom. Obrigado. Isso mesmo. Por nada. Da Mariana também ficou muito bonitinha. Falta a da Helena, que a tia Dani não viu da Helena. Olha aí, ficou muito bom, Mariana. Parabéns. Da Helena e da... Da Ana Lídia, que a tia não viu. Ana Lídia, tá tudo bem aí? Eu já tô terminando. Ok. E você, Helena? Como é que tá as coisas? Como é que tá aí? Já tô terminando. Ok, também. Pronto, tia. Pode mostrar. Tá, vou ligar a câmera. Ai, espera aí. Não tá dando. Hum, ficou linda. Parabéns, Helena. Muito bom. Gostei. Ô, tia, sabe? Eu tinha feito aqui primeiro. Hum. Falhou, Helena. Então, virei e deixei da direita. Ah, tá. Tia! Oi. Tia! Oi. Pode fazer tipo um jardim? Pode fazer tipo um jardim? Sobrou massinha? Sobrou. Não, tia, por causa que aquele material a gente não... Aquele material de massinha a gente não achou. Então, a gente usou esse aqui. Ah, tá ótimo. Agora você tem essas massinhas suas, né? É. Uhum. Tia! Eu já fiz a minha. Aí eu vou botar daqui a pouco esse trocinho, olha. Tá, pode ir. Liga aí pra tia Dani ver. Ah, ficou linda. Parabéns. Aí você vai colocar as pétalazinhas, né? Sim. Ficou lindo. Muito bom. Parabéns. Então, meninos, agora vocês já fizeram. Nós vamos parar pro nosso intervalozinho, tá bom? De dez minutinhos. E aí nós vamos voltar pra terminar aí. Deixa eu só... Ainda sobrou a massinha amarela e só fiz o sal. Ah, ótimo. Ficou lindo, Marina. Agora, meninos, podem usar a criatividade de vocês aí, ó. Já que sobrou massinhas. Tá bom? Pode falar, Helena. Sabe, eu tô fazendo isso aqui pro meu, ó. Uhum. Muito bom. Muito bom. Então, nós vamos fazer o intervalozinho, ó. Nove e quarenta, nosso intervalo, tá bom? Dez minutinhos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Beijinho. Beijinho.